Música Salve galera, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando o vídeo pesado E dessa vez a gente vai gravar com esse carro aqui velho, é isso mesmo, Fiesteira Pra quem não sabe, esse Fiesta aqui é do meu pai, já faz um tempão que a gente não grava vídeo com ele Então hoje ele tá de volta aqui, e hoje a gente vai dar um rolê com ele, vou falar pra vocês se vale a pena ter um carro desse aqui ou não Eu acho que faz muito tempo que eu não posto vídeo nenhum do Fiesta, muitos querem saber, muitos tem curiosidade de comprar Eu tô vendo comentário até hoje lá no canal, sobre se vale a pena comprar, o que ele proporciona Rapaziada, fica no vídeo, e eu tô pensando em fazer uma reforma nesse carro aqui do meu pai, hein cara Fazer, colocar uns fibra de carbono aqui, ó, limpar o farol com pasta de dente Pintar essa gradinha aqui de preto brilhante, fazer um negocinho da hora aqui Mano, eu tô pensando em fazer um projetinho, então rapaziada, o que vocês acham que eu devo fazer? Vocês acham que eu devo modificar, fazer essas coisas aí? Então deixa nos comentários que eu vou tá vendo tudo e vou tá trazendo no canal, mano Então vamos pro rolezinho, pesado, molecote Ó o Paulinho ali, chamando, filho Ai, vamos entrar aqui Rapaziada, vamos deixando muito like aí, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha pra geral E rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa eu falar um negócio pra vocês Um aplicativo que tá super pagando aí pra vocês aí, ó Tô pegando 20 reais por dia nesse aplicativo É um aplicativo de celular que chama TikTok, o link vai tá na descrição Rapaziada, baixe aí, você que tá precisando de dinheiro aí, ó Clicou na moedinha, espera um pouquinho E rapaziada, aqui embaixo aqui, ó Vai ter várias missãozinhas pra vocês fazer, de assistir vídeo, rapaziada Só de assistir vídeo, 20 minutos, 30 minutos, todo dia você vai fazer dinheiro E rapaziada, aqui nesse código de convite aqui, vocês vão colocar esse número aqui, ó 2829724 E fazendo isso, você já vai começar ganhando Vou colocar o cinto aqui, mano Bom, você tem curiosidade aí se vale a pena comprar um Fiesta, né? Então eu vou tá falando tudo nesse vídeo Vamos saindo aqui Faz tempo que eu não dirijo Fiesta, hein, cara? Confesso que deu saudade, cara Confesso que deu saudade E hoje você aí que tem dúvida Sobre se vale a pena comprar um Fiesta Se não Eu vou tá falando tudo nesse vídeo aí Muitos que querem comprar um Fiesta aí não sabem se vale a pena Se traz conforto, se o carro é top Vou tá falando tudo pra vocês aí E rapaziada, primeira coisa O carro é muito top Esse carro aqui tem um conforto sensacional Pra quem tem curiosidade de comprar Pode comprar Sem falar no conforto também Ele é um carro, velho Que é muito econômico Ele faz na média aí Na cidade aí Ele faz uns 12km na cidade Com 1 litro de gasolina Na estrada ele faz uns 15 Uns 15 Mano, carro fazendo 15 na estrada E na cidade fazendo 12, 12, 13 aí Andando de boa Rapaziada, é um carro super econômico Principalmente aí pra mulherada Que gosta pra caramba de carro assim Hatch Carro que traz a economia E um carro que não dá problema também Muitos tem curiosidade aí de saber Ah, o Fiesta dá problema? Rapaziada, o carro não dá problema O Fiesta ele é um carro Ele é um carro guerreiro Ele é um carro forte A Ford também fabrica bastante carro forte, cara Carro que não quebra Dificilmente quebrar Dificilmente você vai ver um Fiesta Quebrado na rua É um carro que se você cuidar Todos os carros, né, velho Todos os carros, na verdade Eles são carros bons Mas o que acontece? As pessoas às vezes não cuidam do carro Não cuidam do estado do carro E aí a pessoa quer que o carro Fica também eternamente ali Claro Peças Que você vai ter que trocar no carro Isso vai surgir porque O dia a dia Você tem que fazer a manutenção mesmo Nele, normal Trocar óleo Trocar alguma peça que vai quebrar Isso aí é normal Super normal Mas ele não é um carro De te deixar na mão E uma das coisas também Que eu curto nesse carro aqui Que ele tem um desempenho bom Esse aqui do meu pai Ele é o Fiesta 1.0 Super Charge São poucos que saiu Da série Super Charge Você É dificilmente você vai Encontrar Esse Super Charge E o meu pai conseguiu encontrar Ele é um carro completinho Ele só não tem ar-condicionado Ele não porta o ar-condicionado Mas tem direção hidráulica Tem os vidros elétricos O carro Ele tem um estofamento por dentro aqui Top Olha aqui pra vocês ver É tudo Um pano O acabamento dele Designer dele é bem top Por dentro aqui O interior é bem legal Eu curto pra caramba A pegada do volante também Esse volante da Ford aqui também É uma pegada boa Uma pegada confortável O carro ele não te dá Nenhuma impressão De desconforto E sem falar também Que o carro ele é bom pra venda Esse daí é o mais importante O Fiesta ele é um carro Excelente pra venda Rapaziada Esse carro aqui Se você abrir a boca Você vende ele Porque pelo fato de ser conhecido Por ser um carro bom Por ser um carro econômico As pessoas Não deixem passar a oportunidade Na hora que você abre a boca Pra vender Esse é um ponto bom também do carro Também Ele também tem um porta-mala grande Não é um porta-mala pequeno não O carro tem um porta-mala aí Grandinho até Bastante interessante O do meu pai aqui Ele é a gasolina Ele não é flex Ele é a gasolina Então acaba compensando pra caramba Também na gasolina Mas existe também Outros Fiestas flex Alco e gasolina Mas a maioria dos Fiestas Todos os Fiestas São Tem um consumo top Pra muitos que tem curiosidade Ele é um carro pra família também Sim rapaziada Ele é um carro pra família É um carro espaçoso também Ele Tem o conforto dos bancos Também E aqui eu tô pensando Rapaziada O que eu tô pensando Em fazer no carro do meu pai Eu tô pensando Em envelopar Essa parte de fora De fibra de carbono Limpar os farolzinhos Com pasta de dente Como eu fiz no polo O que também mais Eu vou tá retirando a gradinha dele lá da frente Lá Vou tá passando uma tinta Com preto brilhante Eu acho que vai ficar muito top Vou dar um talentinho Vou também tirar as calotas dele E vou tá pintando ali A roda ali De uma cor De um preto brilhante Alguma coisa assim Vou convencer meu pai A deixar Porque ele não quer Que tira a calota Mas eu acho que vai ficar Muito mais top Com ele Preto brilhante O que vocês acham aí? Deixa nos comentários Rapaziada O que vocês acham? Se eu devo fazer Essa reforma No carro do meu pai Ou não Mas eu tô pensando em fazer Eu quero deixar Esse carrinho filézinho Mais filé do que ele já é Vou mexer nele Vou deixar ele da horinha Começando o projetinho agora Do Fiesta e do Voyage Lá do Voyage Falta pouco pra terminar Falta comprar mais Algumas coisas ainda Mas como tá essa crise Aí tudo fechado Então tá meio complicado Mas eu vou tá comprando Comprando mais um litro Acho que vai faltar Mais um litro de tinta Vou ter que tá voltando Na loja lá e tá comprando Vou ter que comprar Fita também pra Pra colocar em algumas peças Que eu não vou pintar Pra não pegar tinta Mas como tá tudo fechado Aí tá meio complicado, né? Também Eu vejo muitos comentários De algumas mulheres Alguns caras perguntando Se o Fiesta Ele é confortável Se vale a pena Comprar em 2020 Vale a pena Super vale a pena Comprar em 2020 Esse carro do meu pai aqui É um ano 2003 2003 E ele é um carro Confortável Ele é um carro Sensacional rapaziada Sensacional mesmo Não tenho o que falar De mal desse carro aqui Virando aqui Faz um tempinho Já que eu não pego o Fiesta Fiesta já tava dando saudade Fica ainda uma hora, cara Tô curtindo pra caramba Esse carro aqui Cê é louco Faz um tempo já Que tá com meu pai Acho que vai fazer o quê? Uns sete anos Tá uns sete anos com meu pai Carro super top Nunca deixou meu pai na mão Deu um probleminha Esses dias atrás Pelo fato de ter queimado A bomba de combustível Olha só o tamanho De buracão aqui Queimou a bomba de combustível Rapaziada E teve que fazer a manutenção Teve que trocar E se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Com o Fiesta Sobre alguns outros assuntos Vocês deixem nos comentários Que eu vou estar trazendo Todo tipo de vídeo Com o Fiesta Demorou rapaziada? E é isso aí Fiesta nas mãos aqui Fiesta brabo O carrinho aqui é daorinha, cara Já tá com saudade mesmo De dirigir ele A gente deu uma parada aí De soltar vídeo todo dia Mas a gente tem que voltar aí Estou fazendo vídeo todos os dias E a gente vai voltar Se Deus quiser com tudo E essa reforminha Que eu tô pensando em fazer aqui no No Fiesta do meu pai aqui Vai ficar da hora Vai diferenciar pra caramba Eu vou estar mudando ele Mostrando pra vocês Que qualquer carro Pode estar top Hoje em dia Se você quiser mudar E mude rapaziada Mude pra deixar o carro da horinha Que é um carro que você Tá dia a dia ali com ele Então merece Um fortalecimento Merece uma parte de De atenção aí Nas partes Pra ficar bem mais top Um super grade Eu vou fazer um super grade Aqui nesse carro aqui Tava pensando em alugar uma Audi Uma Audi A3 Nova Ou uma Audi A4 Tô com esse projetinho em mente Vamos ver O que vocês acham aí Vocês acham que eu devo alugar A Audi A3 Que carro vocês acham que eu devo alugar Muitos me falaram pra me alugar o carro Que eu sonho em ter Então é a Audi A3 Dois mil e pouco aí As novas Ou a Audi A4 Ou um Virtus Ou um Polo novo Tava pensando seriamente aí Vamos ver o que vai acontecer Mais pra frente Vamos ralar aí por enquanto Pra tentar trazer esses carros aí Pro canal Logo logo Velho Vai vir muita novidade aí Então é isso aí rapaziada Vamos deixando muito like Você que tinha curiosidade De saber se vale a pena Comprar um Polo Se vale a pena comprar um Fiesta Em 2020 Vale super a pena Vocês vão curtir demais É um carro super confortável É um carro que vai te proporcionar Muita coisa boa E é um carro super Super econômico Rapaziada Super econômico de verdade Pode comprar sem medo Que você não vai se arrepender É um carro que não te deixa na mão também É um carro pra família E é isso aí Tamo junto Obrigado pelo apoio de todos Só agradeço E tá vindo muita novidade aí rapaziada Muita novidade mesmo Desde a reforma aqui do Fiesta Da reforma do Voyage Alguns carros que eu vou alugar Pra tá trazendo no canal também Então é isso aí Deixa o like Deixa o vídeo com vocês Espero que vocês tenham curtido Vamos se inscrever Não ativar no sininho Compartir pra geral Tamo junto É nóis e fui Muito obrigado por tudo Tchau